Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Agora nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco terá início a 26ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 31 de julho de 2018. Na ordem do dia, cinco projetos de leis serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores nesta Casa de Leis. E esses projetos de lei você acompanha agora na tela da TV Legislativa. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 88, barra 2018, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Cubatão e da outras providências. A data é de 28 de junho de 2018 e está em segunda discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 107, barra 2017, de autoria do vereador Rafael de Souza Vilar, que institui o Programa Municipal de Arborização Urbana no município de Cubatão e da outras providências. A data é de 31 de outubro de 2017 e está em primeira discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 28, barra 2018, de autoria do vereador Wilson Pio dos Reis, que institui o Programa de Conscientização sobre o Descarte de Medicamentos e da Outras Providências. A data é de 12 de março de 2018 e está em primeira discussão. O quarto item é o projeto de lei de número 50, barra 2018, de autoria do vereador Sérgio Augusto de Santana, que dispõe sobre a informatização do cartão de vacinação. A data é do dia 27 de março de 2018 e está em primeira discussão. O último item da pauta é o projeto de lei de número 69, barra 2018, de autoria do vereador Ivan da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados conveniados ao SUS, Sistema Único de Saúde, localizado no município de Cubatão, a fornecer aos pacientes ou aos responsáveis, cópias dos documentos assinados por estes, bem como das despesas custodiadas pelo SUS e da Outras Providências. A data é do dia 16 de maio de 2018 e está em primeira discussão. Portanto, vocês puderam acompanhar os cinco projetos de lei que serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores neste plenário. Digo isso constantemente e volto a repetir que se você não puder comparecer aqui, você pode nos acompanhar sintonizando o canal 9 da NET ou então acessando o site www.câmaracubatão.sp.leg.br ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão. A 26ª Sessão Ordinária tem início daqui a pouco aqui nesta Casa de Leis e mais uma vez será comandada pelo presidente desta casa, o vereador Rodrigo Soares. Aguardem! Legenda Adriana Zanotto Havendo número legal em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Sérgio, segundo secretário, a assumir a vice-presidência. Vereador Aguinaldo Alves de Araújo, a primeira secretaria. E vereador Anderson Delana, a segunda secretaria. Solicito seja observado um minuto de silêncio em memória de Dona Ilza Xavier de Souza, servidora do Fórum aqui de Cubatão. Legenda Adriana Zanotto Comunico que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre formação de comissão especial de vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na Vila Ponte Nova. Em Camince. Substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED e a instalação de lâmpadas em postes onde não há iluminação na marginal Bandeirantes, na Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves, na Vila Pelicas. Em Camince. Em Camince. Implantação dos pontos literários em pontos de grande circulação da nossa cidade. Em Camince. Dar nova utilização na área existente ao lado da Estação das Artes, na Avenida 9 de Abril, implantando uma rodovia municipal no local. Em Camince. Implantação em nossa cidade de sistema de marcação de consulta e exames por telefone online na Rede Municipal de Saúde. Em Camince. Dar vereadora Érica Versosa, manutenção no leito carroçável da Rua 5, na Vila Natal. Em Camince. Moda de árvores no Caminho 2. Em Camince. Iluminação nas passagens de nível da Via Férrea do Jardim 31 de Março, na Rua Monteiro Lobato, próximo à Rodovia Municipal. Em Camince. Limpeza e roçagem de matos nas laterais das ciclovias da Vila São José. Em Camince. Manutenção no leito carroçável da Rua 21, na Vila São José. Em Camince. Boçagem de mato em toda a extensão do Caminho dos Pilões. Em Camince. Iluminação no Caminho dos Pilões, em frente ao número 28. Em Camince. Manutenção no leito carroçável da Rua Benjamim Constant, na altura do número 187, em torno da Praça do Jardim Costa e Silva. Em Camince. Manutenção no leito carroçável da esquina da Rua 7 de Setembro, com a Rua São Luís, na Vila Nova. Em Camince. Pintura das faixas de pedestres no bairro do município. Nos bairro do município. Em Camince. Manutenção nos muros, grades e calçadas da Unidade Municipal de Ensino Antônio Ortega Domingues, na Rua Portugal, no Jardim Casqueiro. Em Camince. Manutenção nos muros, grades e calçadas da Unidade Municipal de Ensino Almeida Monteiro de Carvalho, no Jardim Casqueiro. Em Camince. Facilitar o acesso ao pronto-socorro central para os munícipes que vêm do Jardim Casqueiro, trafegando pela Avenida 9 de Abril. Em Camince. Manutenção na iluminação na estrada da Vila São José, sentido Jardim Casqueiro, centro. Em Camince. Manutenção na iluminação da Rua São José, na altura do número 155, na Vila São José. Em Camince. Manutenção nas calçadas da Avenida 9 de Abril, no centro. Em Camince. Poda de Ave, na Praça Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Martins Fontes, na Vila Nova. Em Camince. Do vereador Sérgio Augusto de Santana. Manutenção no leito carroçável da Avenida Oswaldo Cruz, em frente ao número 275, no Parque Manuel da Nóbrega. Em Camince. Limpeza das galerias da Rua Santo Antônio de Pádua, em frente ao número 48, na Vila São José. Em Camince. Sinalizar e orientar ciclistas para que não trafeguem por calçadas dentro das feiras livres. Em Camince. Voçagem do canteiro central entre a Rua Portugal e a Rua Espanha, no Jardim Casqueiro. Em Camince. Vigilância na orla da Avenida Beira Mar, no Jardim Casqueiro. Em Camince. Substituição de lâmpadas queimadas nas vias públicas na Vila São José. Em Camince. Manutenção no leito carroçável do cruzamento da Avenida Henri Borden, com a Rua Embaixador Pedro de Toledo, na Vila Nova. Em Camince. Substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Oswaldo Cruz, no Parque Manuel Jorge. Em Camince. Substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Joaquim Miguel Couto, na Vila Paulista. Em Camince. Poçagem e capinação na Unidade Municipal de Ensino Estado do Amazonas, na Vila Paulista. Em Camince. Manutenção no leito carroçável do cruzamento da Avenida Martins Fontes, com a Rua 13 de Maio, na Vila Nova. Em Camince. Limpeza de boca de lobo da Avenida Nossa Senhora da Lapa, em frente ao número 477, na Vila Nova. Em Camince. O vereador Antônio Vieira da Silva. Pintura nas lombadas ao longo da estrada metalúrgico Ricardo Reis, entre o Jardim Casqueiro e a Ilha Caraguatá. Em Camince. Poda de árvores na Rua São Francisco de Assis, na altura do número 59, nº 65 e 71, na Vila São José. Em Camince. Manutenção no leito carroçável da Rua das Mangueiras, no Vale Verde. Em Camince. Manutenção no leito carroçável da Rua Maria das Dores Santana, no Vale Verde. Em Camince. Manutenção no leito carroçável da Rua Acácia dos Santos Pereira, na altura dos números 333, 392, no Jardim Real. Em Camince. Reforma na tampa de bueiros da Avenida Beira Mar, na altura do número 1392, em frente à Escola Padre Manuel da Nóbrega, no Jardim Casqueiro. Em Camince. Manutenção no leito carroçável do cruzamento da Rua Brasílio Martins Fontes, com a Rua Professora Hortência Martei, no Jardim Nova República. Em Camince. Manutenção no calçamento da Rua Tamoio, no trecho entre Avenida Henrique Borda e Avenida Pedro José Cardoso, Vila Couto. Em Camince. Do vereador Jair Ferreira Lucas, manutenção no leito carroçável da Rua Brasília, no Jardim Casqueiro. No Jardim Casqueiro. Em Camince. Poda de árvores na Rua das Aleias, em frente ao número 6, na Vila Natal. Em Camince. Iluminação na passarela do Caminho 2, na Vila Natal. Em Camince. Do vereador Rafael de Souza Vilar, notificar as empresas terceirizadas do Poder Executivo a cumprir as cotas de contratação de deficientes físicos, conforme disposto na Lei Federal nº 8.213, barra 91. Em Camince. Em Camince. Convido, primeiramente, o vice-presidente a assumir a vice-presidência. Agradeço ao vereador Anderson por ter ocupado a segunda secretaria. Convido o vereador Agnaldo a ocupar a segunda secretaria e o vereador Sérgio à primeira secretaria. Passamos a expediente dos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Só para justificar a ausência do vereador Wilson Pio, vereador Márcio Nascimento e da vereadora Érica, por motivos particulares. Justificadas a ausência dos senhores vereadores, passamos a expediente dos senhores vereadores. Convido o vereador Ricardo a assumir a presidência, uma vez que apresentarei um trabalho. A palavra é o vereador Rodrigo Alemão. Noção de aplauso. Senhor presidente e nobres vereadores, a Companhia de Dança de Cubatão é um dos corpos estáveis de artes mantidos pela Prefeitura Municipal de Cubatão, através da sua Secretaria de Cultura. No seu histórico, destaca-se a formação e a excelência técnica dos seus bailarinos. No ano anterior, já comparecemos a este púlpito para parabenizar, através de emoção, a Companhia de Dança, pelas diversas conquistas alcançadas, e este ano diverso não poderia ser. Participando novamente do Festival de Dança de Joinville, a apresentação com excelência rendeu frutos ainda maiores do que do ano anterior. Retornaram do maior festival de dança do país com o prêmio especial de melhor grupo e melhor bailarina. Obtiveram prêmios em todas as categorias, que competiu ocupando seleto lugar de companhias que realizaram tal feito em 36 anos de festival. Para se ter noção da grandiosidade do prêmio especial, esse surge de indicações da curadoria do festival e dos jurados, que levam em conta a performance das equipes, sendo o destaque dado àqueles que obtiveram um desempenho muito acima da média durante as apresentações, lugares conquistados pela nossa Companhia de Dança Cubatense. Além dos prêmios especiais, a Companhia de Dança retorna para casa com quatro classificações. Ouro, que valeu o bicampeonato na categoria Conjunto Jazz Avançado, com Além Daqui, de Zeca Rodrigues. Ouro em solo jazz sênior com Mais do que Palavras, uma criação de Claudio Honor Alves, interpretada por Yasmin Matos. Segunda posição em solo contemporâneo sênior com Em Silêncio, de Flávia Sá, também dançado por Yasmin. E o terceiro lugar com apenas, também de Flávia Sá. Todos os prêmios que a Companhia de Dança de Cubatão conseguiu reunir em uma só edição do Festival de Joinville é com certeza um marco para a história da dança regional. Poucas equipes no Brasil colheram resultados positivos dessa forma. É a primeira vez que um grupo da Baixada Santista recebe esse prêmio de melhor grupo e melhor bailarina do Festival de Joinville. A partir de agora, o nome de Cubatão ficará registrado para a eternidade no maior festival de dança do mundo. Lembrando que o Festival de Dança de Joinville é uma competição em referência internacional. Um evento consolidado pela tradição e pluralidade dos participantes, com público superior a 200 mil pessoas em uma média de 170 horas de espetáculos. O que valeu a indicação como o maior festival de dança do mundo pelo Guinness Book desde 2005. Diante de tais fatos, num ato de reconhecimento e gratidão deste poder que representa a população desta cidade, apresentamos a presente moção de aplauso a todos os integrantes da Companhia de Dança de Cubatão, em especial a bailarina Yasmin Matos, pelo brilhantismo alcançado no recebimento do prêmio especial junto ao Festival de Dança de Joinville, bem como por levarem o nome de nossa cidade em suas apresentações. Após a aprovada, que sejam encaminhadas cópias desta moção de aplauso ao Prefeito Municipal de Cubatão, a Secretaria de Cultura, a Companhia de Dança de Cubatão, em imprensa escrita e falada. Sala Dona Helena Melete Cunha, devidamente assinado desta data por este vereador e demais vereadores desta Casa. Conforme disposto no 140, o redimento interno não cabe discussão. Em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Venho ao presidente Nobres Pares, venho mais uma vez a esta tribuna apresentar uma moção de aplauso à Companhia de Dança de Cubatão, muito orgulhoso, muito honrado, porque, sem dúvida, foi o maior feito realizado por esta companhia, representando o nosso município a nível internacional, no festival que é o maior do mundo. E mesmo com todas as adversidades que enfrentam, pela incerteza que acontecerá daqui para frente, com muita coragem, garra, determinação, trouxeram todas estas medalhas, todos esses campeonatos diante de outras companhias, outras bailarinas que tinham maior estrutura, muito mais condições, porém, nós, Cubatense, o celeiro de artistas, de arte, trouxemos esse campeonato para o nosso município. Então, não poderia apresentar mais uma vez essa moção de aplauso e também fazer um alerta a todos os vereadores e também ao Poder Executivo para que dê uma definição, o quanto antes, para os grupos artísticos da nossa cidade. Esse é o grande ponto que devemos discutir aqui e levar adiante, porque a parte de vocês, vocês já fizeram, agora cabe a parte do município continuar representando vocês, como vocês fazem o melhor possível para a nossa cidade. Então, o Poder Executivo, por iniciativa do Poder Executivo, viemos mais uma vez parabenizar a equipe, o grupo, a bailarina Yasmin também, pelo primeiro lugar geral e a Companhia de Dança de Cubatão, e solicitando que, de forma urgente, o prefeito defina essa questão dos grupos artísticos no geral em nossa cidade. Relembrando que o Poder Executivo fez várias reuniões, junto com o corpo jurídico técnico desta Casa, do Poder Executivo e três membros também dos grupos artísticos, onde apresentamos alternativas reais, legais, da continuidade dos grupos artísticos em nossa cidade em uma nova modalidade que está sendo seguida em vários outros municípios. Então, parabéns, muito obrigado pelo que fizeram no nosso município, e estamos sempre aqui à sua disposição para continuar lutando pela arte em nossa cidade. Muito obrigado. Continua em votação com a palavra o vereador Aguinaldo. Seu presidente, nobres pares, e a todos que nos acompanham nesta tarde, em especial ao grupo de dança aqui da nossa cidade, não poderia deixar de vir a essa tribuna também para declarar aqui o meu voto, parabenizar o nosso presidente pela iniciativa, essa moção de aplauso que todos nós assinamos, nós vereadores assinamos, e dizer que está aí. Eu vejo esse andamento que vem acontecendo e sempre aconteceu, até porque Cubatão sempre foi um celeiro de artistas. E aí está o grande exemplo. E quando eu falo que vem acelerando o processo, de que haja realmente um reconhecimento para que seja amparado, seja assistido da melhor forma e valorizado um grupo como esse e os demais que fazem a parte artística e também a parte cultural da nossa cidade. Parabéns à Yasmin, que teve o primeiro lugar, mostrando com isso. Mas o interessante é que mostra, e tem mostrado com o trabalho. Parabéns. É o jeito da gente vencer, é o jeito da gente conquistar, é o jeito da gente saber o quanto há uma importância, o quanto é importante termos os nossos grupos artísticos na nossa cidade. Então, essa moção de aplauso vai somando e, com certeza, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Primeiro, nós, como os vereadores, temos procurado defender e lutar em favor dos nossos artistas da nossa cidade. Nesse momento, deixo aqui os parabéns ao grupo de dança e que continue representando a nossa querida Cubatão. De um momento é só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Continua em votação com a palavra a vereadora Ivan. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quero aqui, vereador Rodrigo, já encaminhar também um voto favorável, a sua moção de aplauso, e também vilustrar sua fala, Nóve, presidente. Primeiro, da importância, né, que são os grupos artísticos da nossa cidade, a companhia de dança. Estão ali, né, a Vanessa, nosso amigo Zeca, a toda a equipe, a nossa bailarina Yasmin também, né, campeã, como V. Exª aqui pontuou, a importância, né, de eles fazerem história, presidente, num festival que é o maior do mundo, né, como V. Exª aqui pontuou. E eu voltaria aqui, presidente, a dizer, mais uma vez, a importância de nós, desse poder legislativo, continuar na mesma batalha que temos aí, feito diariamente, em favor destes grupos. V. Exª fez um encaminhamento para todos aí nas jornais, na Prefeitura, mas também que nós pudéssemos aí, presidente, encaminhar também para as indústrias, né, uma cópia dessa, logo na sequência, até para que nós também possamos abrir portas aí de buscar patrocínios, né, para dar o apoio, independente do apoio que a Prefeitura possa dar aí, mas eu acho também que por se tratar de um polo industrial, nós temos aqui também empresários parceiros, né, então eu acredito que se por uma causa justa e tão nobre, né, que é a questão da companhia de dança aqui, uma companhia vitoriosa, uma companhia que tem feito, né, que tem levado o nome da cidade, isso não é rasgação de seda, a gente vê isso, não é, presidente? Não é aqui dizer de uma coisa que simplesmente estamos fazendo média, é por merecimento, por tudo que eles apresentam e fazem em favor da nossa cidade. Então eu gostaria aqui de nós continuarmos com a mesma batida de mãos dadas aí na luta pelos grupos artísticos, mas também que nós possamos aqui, nós desta casa, que aqui todo mundo conhece, conhece empresários, conhece políticos aí também de outras esferas, tanto da estadual, tanto da nacional, a gente tentar trazer, né, através de emendas, ajudas para que os grupos, né, para que a companhia de dança aí também, ela sobreviva, porque é tudo caro, né, quando se sai daqui, a gente sabe aí dos gastos que são, que tem que se dispor, né, presidente? Então eu acho assim, que cabe sim a nós aqui continuarmos na mesma batida, mas também buscarmos a indústria para ver se consegue aí ajudar, né, e não deixe acabar tão importante trabalho. Então fica aqui os meus parabéns, né, a alegria de estar mais uma vez aqui falando da Vanessa, do Zeca e da companhia de dança. Muito obrigado por fazer assim a cidade ser reconhecida fora do nosso município. Obrigado. Continua em votação. Uma palavra, vereador Sérgio Calçados. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereador Rodrigo, voto favorável à vossa propositura, dizer que nenhuma história você consegue conduzir uma cidade como a nossa aonde há sempre o retrato daquilo que não dá certo. Vejamos que nós tínhamos, como representantes da nossa cidade, um time de handebol que representava a cidade de Cubatão no Brasil todo e caiu no esquecimento. Tínhamos um time de futebol outrora que tínhamos a melhor seleção do estado de São Paulo e caiu no esquecimento. Temos hoje uma companhia de dança que nos representa a nível do Brasil, a nível do mundo e se não dermos as mãos e se essa casa não se comprometer mais do que nunca e cobrar do executivo um resultado prático, daqui a pouco vai ficar para a história. Que história é essa? Qual é o legado que nós queremos para a nossa cidade? Essa mudança tem que começar agora. Serão eles que serão a instrução para esses jovens que aqui estão hoje, onde você criará novos artistas, um dinamismo diferente, pessoas que querem repassar o seu conhecimento, a sua simplicidade. A cidade precisa evoluir. Aquele Cubatão de outrora que nós víamos os nossos atletas, os nossos representantes legais irem embora, representar outras cidades. Quantos nossos daqui, da nossa cidade, foram embora? Ontem, conversando com o Zeca, ele falou, eu poderia estar em qualquer lugar do Brasil, mas eu amo esse lugar, eu quero representar a minha raiz, a minha origem. Siga, Zeca, siga sempre. Estaremos aqui sempre para ajudá-los e no que for depender desse vereador e dessa casa, não nos furtaremos em ajudá-los. É só isso, seu presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela palavra, o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, obrigado, senhor presidente, por ter voltado atrás, também tem o vereador Toninho Vieira para falar. Também não podia deixar passar em branco a oportunidade de registrar comentários elogiosos, talvez até dispensasse os comentários porque todos conhecem a capacidade, comprometimento e dedicação exclusiva que vocês têm, a Vanessa, o Zeca, com um grupo que representa muito bem a nossa cidade, não só no município, mas agora também reconhecida internacionalmente como a melhor bailarina do mundo. Vamos criar o nosso balé, o melhor do mundo. E assim, é complicado quando a gente entra numa situação dessa, sabendo que as coisas poderiam ser com mais facilidade, porque se não fosse o nosso presidente que hoje promove essa moção de aplausos, ter batido com força na mesa, talvez nem o ônibus tivesse saído. Nós sabemos que a sociedade, principalmente em Cubatão, que depende muito da política, tem que ter uma harmonia entre poder executivo, sociedade civil organizada ou não organizada e poder legislativo. O legislativo tem feito as políticas públicas voltadas para a cultura, como aqui alguns vereadores destinaram emendas parlamentares para que acontecessem várias coisas na cultura de Cubatão, como no caso desse vereador que mandou para o Festaque. Tem vários projetos dos nobres dessa casa que estão voltados para a cultura da cidade. Vocês fazem a parte mais difícil, que é se esforçar com pouco recurso e ganhar, sempre ganhar, que a nossa cidade tem talentos que dispensam comentários também. Só que o poder executivo não tem feito a lição de casa. E aqui eu faço a comparação entre dedicação exclusiva e a pessoa que não se dedica exclusivamente a uma pasta. Por exemplo, o nosso secretário de Cultura. Por que está lá ainda? Não tem uma dedicação exclusiva com a pasta, não tem comprometimento total com a pasta. Vemos aqui dois jovens que representam muito bem, fazem do limão uma limonada e não tem apoio. Desculpa, vereador Queixão, mas é uma mixaria 200 mil reais por mês para ter esse retorno maravilhoso que vocês nos dão. Tanto as bandas quanto os grupos artísticos, os corpos estáveis, ali o nosso maestro. São pessoas que têm dedicado a sua vida para uma cidade, para a cidade ser valorizada e tudo que a gente faz de bom é apreciado lá fora. Imagina um investidor quando olha para uma cidade e uma cidade que tem cultura, que tem educação, que tem saúde. O empresário se motiva a estar presente em uma sociedade dessa organizada, mas infelizmente nós vemos que falta um pouquinho de boa vontade política. Sobeja a qualidade individual em vocês, mas acho que na política ainda falta um pouco de boa vontade. Mas eu quero reiterar no nosso compromisso com vocês também, nossas portas estão abertas e se possível, vereador, nas próximas emendas a gente olhe com melhor os olhos. Posso completar, vereador? Pode. A gente se una aqui e consiga também apoiar vocês de uma forma mais pontual com as nossas emendas impositivas. Muito obrigado pelo que vocês fizeram por Cubatão, nos deixando mais uma vez registrado que o mundo saiba que Cubatão tem cultura e é a melhor bailarina do mundo. Parabéns, querida. Os abençoem. Continua em votação com a palavra a doutor Niveira. Obrigado. Senhor presidente, novos pares, uma boa tarde a todos. Boa tarde ao maestro Farias que está ali, uma grande personalidade da nossa cidade. Era aqui, eu acho que não tem mais palavras, os vereadores já falaram tudo para vocês. Para nós é uma grande honra em nome aqui do nosso presidente, aqui desta casa, que tem feito um trabalho excepcional para poder manter o grupo exatístico ainda na condição que está. Também eu quero parabenizar o vereador Rafael que colocou uma fala aqui que eu falei da outra vez. 200 mil reais mês. Que sacrifício é esse com a arrecadação que nós temos? Mas infelizmente falta o secretário de Cultura, falta o secretário de Educação, falta muitas coisas para melhorar a nossa cidade. Mas eu não vim aqui para poder discutir sobre esse assunto, mas parabenizar todos os bailarinos, parabenizar a Vanessa que também tem feito o maior esforço, ao Zeca, meu amigo de casqueiro, meu parceiro, gente finíssima, ao André também que foi um patrulheiro junto comigo, parabéns pelo seu trabalho também, viu André? Só tenho que agradecer vocês de verdade, de coração, ser muito sincero, essa casa está à disposição de vocês, vocês percebem que os vereadores aqui estão também se dedicando, nosso presidente está tentando fazer o máximo para que isso continue da forma que é. na verdade, nós tínhamos que investir mais em vocês, não temos que diminuir, nós tínhamos que investir mais para que nós tenhamos uma cidade com qualidade de vida melhor, para que nós jovens, nossas crianças e os nossos jovens vejam vocês como espelhas, vejam as jovens ali que são os campeões do mundo, não falo nenhuma, são todas campeões do mundo, porque são pessoas capacitadas, pessoas que treinam, se dedicam a vida toda dela para chegar a um denominador que é ser alguém na vida. Parabéns e que Deus abençoe vocês. Continuem a votação, os vereadores que forem para a aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, vereador Rodrigo Alemão. Solicito que V. Exª consulte o plenário para a suspensão da sessão por 10 minutos para tirar uma foto com os campeões do mundo e também atender uma comissão de paz do Colégio Anchieta que querem falar com nós também. Submeta ao plenário a questão de ordem do vereador Rodrigo Alemão. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Aprovado. Very good thing. Aprovado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Estive visitando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto